Salve meus amigos, espero que vocês estejam ótimos, eu sou o Tio Lu, você está no canal Tio Lu Games E eu trouxe hoje uma novidade muito interessante para você Que é sobre uma facilidade na vida da gente que vai fazer compras Sim, compras no Genshin Impact pelo PC Agora elas estão super facilitadas Eu percebi isso por acidente na última live que eu fiz ontem E estou trazendo para vocês essa novidade porque eu acho que isso tem que ser compartilhado para todo mundo E uma outra novidade, um aviso rápido que também é sobre mais de mil gemas Que estarão disponíveis para você na próxima versão que chega hoje Junto com o patch 2.5 de Genshin Impact Então logo depois da vinheta eu já te conto tudo Galera é o seguinte, a primeira novidade eu vou mostrar para vocês aqui agora Deixa eu ativar a tela Aqui no programa especial da versão 2.5 de Genshin Impact A gente tem 3 Realms Gateway Offering Esse evento que é o evento grande que a gente vai ter na próxima versão 2.5 No Genshin que está chegando hoje, inclusive, como eu já comentei Nesse evento aqui, para você participar dele e ganhar as mais de mil gemas Que você vai poder ganhar com ele Você precisa ter a Enkanomia liberada Então presta atenção nisso Se tu ainda não fez as missõezinhas de história Se tu ainda não liberou a Enkanomia Não perde tempo, cara Vai lá e faz Porque eu não sei a data exata que esse evento vai vir Mas garante tua participação nele Porque é muita gema que esse evento vai trazer para a gente E não vai ser legal perder Beleza? E por falar em gemas E por falar em 2.5 E por falar nisso tudo E a MQ está chegando para a gente Então finalmente ela está vindo aí para o jogo Deixa eu ativar a tela do jogo aqui agora para mostrar para vocês A gente tem aqui uma nova opção via Epic Games Se você baixar o jogo pela Epic Games Agora você pode comprar pela Epic Games E não mais pelo sistema de pagamentos do Genshin Que bloqueava a nossa compra Quando a gente já tinha feito compra Por exemplo, pelo smartphone Android Ou pelo iOS Antes de jogar no PC Então se você tem essa questão problemática De não conseguir fazer as compras direto pelo PC Instala o jogo pela Epic Games Que você vai conseguir resolver isso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui pela bênção lunar Infelizmente o passo de batalha está desativado Ele só volta depois da manutenção Então a gente não tem como ver Clicando aqui para comprar Em vez de vir aquela tela da Mihoyo A gente vê a tela de pagamentos Da Epic Games E isso daqui vai facilitar muito a nossa vida agora Para a gente poder fazer as compras pelo jogo De tudo Da bênção lunar Do passo de batalha Dos pacotes de gemas Tudo você pode comprar diretamente por aqui pela Epic E você tem a opção de pagar com cartão de crédito Diretamente pela Exola Que é a parceira da Epic Pelo boleto Pelo boleto Pelo Paypal E pelo Banco Itaú Essas são as formas de pagamento para vocês aqui Beleza? É o seguinte Outra coisa muito importante Que a gente tem que comentar aqui também Isso vai facilitar para caramba a tua vida Mas porém Todavia Entretanto Você precisa entender Que se você pagar pelo cartão de crédito aqui no Exola Você vai pagar o IOF Que é aquela tarifa por transações internacionais, tá? Isso aqui é considerado uma tarifa internacional Uma transação internacional Então Vai entrar o IOF na tua compra É um valor razoavelmente pequeno Mas você vai pagar essa tarifa aí Pagando diretamente com o cartão de crédito por aqui Se tu for usar o cartão de crédito A minha recomendação é usar o Paypal Que aí tu não paga o IOF Tranquilo O Paypal vai fazer a conversão de moeda Mas não vai te cobrar o IOF Nesse sentido O Paypal acaba sendo melhor E vira e mexe Eles liberam cupom Também tu pode aproveitar Os cupons do Paypal Pra fazer compras aqui no Genshin Impact A partir desse momento Outra coisa interessante Tu pode comprar por boleto Diretamente daqui Tá bom? Então Outra facilidade pra você também Mais uma coisa que A gente precisa comentar Não existe opção de parcelamento No cartão de crédito Tá? Outra coisa interessante Minha tag de criador Tio Lu Games Que eu acabei de lembrar aqui Deixa eu Eu escrevi errado aqui É Tio Lu Games Você só digitar Tio Lu Games aqui Onde pede A tag de criador Clique em cima Pra confirmar E aí Eu ganho uma pequena comissão Pelas compras feitas Dessa forma Então se tu puder Me ajudar nesse sentido aí Eu vou ser muito grato E com certeza Tu vai ajudar o canal A se manter Tá? Então deixa eu fazer aqui O pedido Pelo cartão de crédito Eu vou mostrar pra você Que não existe Opção de parcelamento E não é problema Do valor Tá? Eu vou mostrar aqui agora Esse valorzinho De R$27,90 Não tem opção De parcelamento Mas mesmo que eu fizesse aqui Deixa eu voltar pro jogo Recarga de cristal Esse pacotão De R$550 Por exemplo Também não vai deixar Você parcelar Pagando por nenhuma Dessas formas de pagamento Paypal não vai deixar O boleto é óbvio que não O Banco Itaú também não Porque é débito direto Na tua conta E cartão de crédito Também não Tá? E deixa carregar aqui A telinha pra você ver Ele cobra inteiramente o valor R$549,90 No teu cartão Em uma parcelinha só Tá bom? Não tem como parcelar Se tu quiser parcelar A tua compra Ou se tu quiser comprar via pílota Pix ou alguma coisa Desse gênero assim O boleto demora Pra compensar Ainda recomendo Aquele método antigo Que é pela Portal dos Créditos Parceira nossa Aqui do canal Há muito tempo Confia pra caramba Na gente aqui no canal Continuo recomendando Uma loja excepcionalmente Boa pra tu fazer as compras Então Recomendo você fazer Por lá também E lá também tem Esse cupomzinho aqui Mesma coisa aqui Tio Lugames Tu digita lá Na Portal dos Créditos E eu vou deixar o link Pra loja Aqui no comentário fixado O primeiro comentário Desse vídeo Pra te facilitar A vida Tranquilo? Tem vídeo que eu vou deixar No comentário fixado E no card também Ensinando o passo a passo Pra tu fazer Mostrando o flow De tu fazer a compra Até receber o pedido E ativar no jogo O teu giftzinho Se tu não encontrar Pede que eu faça Um vídeozinho rápido Mostrando pra vocês Como é que tu reaproveita O diretório de instalação Do Genshin Pra não ter que baixar Tudo de novo Só migrar ele Pra Epic Games Tá bom gente? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Essas dicas Não esqueçam de liberar Encanomia Por favor Não percam As mais de mil gemas Do evento Que tá pra chegar E a gente vai se ver Em live Pra gente atirar No gacha E tentar dropar A Yamiko Juntos aí Como sempre Em todo patch Que um personagem novo Eu faço Tá bom? Um beijo Um abraço Até a próxima E valeu!